O problema na área de desperdício foi Rondi Aruba, não há bem a tomar lugar de agora. Nós acabamos de ver se constateram que o DNM tem um total de 43 buracos na Rondi na nossa isla que eu quero usar sete de inãs activamente para ilegalar o dumps e o que é a manhã. Mas aqui está algo, aqui está a coisa que a BIN se me derrubou de 2007. A BIN comissão traz um report em 2009 para constatar que a cultura é ilegal de dumps, e a infraver de um grupo de ronda em Aruba. Em 2016, a BIN comissão traz um report em que a BIN comissão traz um report em que a BIN comissão não tem um acordo de forçar. No momento em que a BIN comissão não tem um processo de preparar um TOR, um Terms of Reference, para que nós busquemos um terceiro parte, para abrir oportunidade para um terceiro parte, para que a BIN comissão também sejam de área de aqui. E para o que se trata da matadeira, eu também quero contatar e não tenho um acordo com a CERA DUM. No ano passado, na hora que a BIN comissão, a BIN comissão é a BIN comissão de área de aqui. Para mim, eu estava criado de bêssia, porco, cabrito, o que é isso aqui não, e depois a BIN comissão é o que tem um dumpo ilegal em área. Tudo isso aqui não, não tinha departamento, não está atendendo o que é isso aqui, e me está esperando dentro de pouco, depois tem solução. Em nenhum momento eu estava para transpassar o problema de parque de bós para outra área de Aruba, para sobre o que está tratando de tiramento de suje, de natureza, não está quase a BIN, está quase com a BIN, está conduzindo a Inácio não cabe. E o que está passando a BIN com a BIN comissão de área de Spotlight, está mais em prensa, está mais em comunidade. E o fixe é, o meu serviço está ralhando mais de 170 caixões cada luna e, pouco a pouco, toda a gente vai atendendo com isso. Dura 4,8 dias para cada um dia que a gente vai resolver. E eu quero que a plataforma, a boa mesa forma parte de já, quando a gente vai dar um elogio na fixe, diz onde é a Rampelante e a área de Mabon. Então, eu vou reportar e quero entregar a Rampelante e, depois, em algum dia, a área de Rampelante e Límpidos. Eu vou dar um cumprimento na biologia de Inspector, na outra e outro departamento, que estão colocando a cabeça junto para atender a área aqui com o SUS e o Tawarro. E eu quero mais com as coisas, o que nós vamos focar aqui é o câmbio de comportação, o câmbio de nosso próprio reino. Nós queremos propagandar a Rupa como isla turística, a velheta queda na responsabilidade de cada um de nós para ter a Rupa Límpia.